Olá, 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 meus queridos amigos do programa Foro de Moscou, estamos no ar. Hoje, 14 de janeiro de 2021, sou o jornalista William Robson, estou acompanhado do meu querido amigo jornalista Bruno Barreto e meu querido amigo jornalista César Alves, que vai fazer uma participação aqui no programa de hoje. Já pedindo para aquelas pessoas que foram chegando da nossa audiência qualificada que ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem o botão inscreva-se e assim você apoia o jornalismo pela democracia. A nossa audiência já está chegando, algumas pessoas estavam no portão esperando a gente abrir, inclusive a Viviane Emanuele dizendo que o tempo está nublado, então dava para esperar no portão sem se queimar nesse sol de Mossoró, então está tudo bem aí, já abrimos o portão, está todo mundo chegando e todo mundo aqui se acomodando na edição de hoje do foro, que vamos trazer vários temas importantes, inclusive César Alves, além de comentar os temas que ele vai estar aqui participando do programa, a gente convidou para ele falar sobre essa decisão, a portaria do Tribunal de Contas, é que saiu no Diário Administrativo. Vamos falar sobre isso mais adiante. Também vamos falar sobre o caso Querinho, novidades aí da novela. Temos muitos assuntos aí e Bruno Barreto vai trazer os detalhes. Vamos falar também do General Girão, esse processo também, que é outra novela, o processo de expulsão aí do General Girão, ele está dizendo que não vai ser expulso, vai pedir para sair. Vamos falar sobre isso mais adiante. Também tem repercussão aí do impeachment do Trump, mudanças aí de ontem para hoje da situação do Banco do Brasil, viu? O presidente nacional do Banco do Brasil foi demitido pelo Bolsonaro depois que o Paulo Guedes e o presidente do banco anunciaram aquela reestruturação, fechamento de agências. Bolsonaro não gostou de demitir o presidente do banco. O Banco do Brasil está assim, parece que esse projeto aí de reestruturação vai ficar aí, por enquanto, em stand-by. Mas é isso aí, quem puder se tornar membro do canal, se torna e-mail já membro, assim você apoia financeiramente o jornalismo pela democracia. Vamos logo mandar aqui um boa tarde para Bruno Barreto e logo em seguida um boa tarde para César Alves. Boa tarde, William Robson, boa tarde você que acompanha o Foro de Moscou. Fazer o tradicional pedido, curta, compartilhe. Ao se inscrever no canal, ative o sininho, que é muito importante. E, se puder, contribua para o jornalismo pela democracia, se tornando membro ou dando um superchat. A gente precisa muito da sua ajuda para fortalecer o nosso trabalho. William, só fazer uma resenha aqui. Ontem não fui para tradicional ida a Carlos Bar nas quartas quartas, que eu combinei com outros amigos, de em Rogerlan, que é aqui no Alto São Manuel. E lá eu fiquei impressionado a quantidade de gente que não gostou para falar comigo, para dizer que assiste o Foro de Moscou. Inclusive, eu mandei um alô a um cidadão que eu não decorei o nome dele, eu sou muito ruim para decorar nome, principalmente quando eu estou na hora do lazer. Mas ele disse que discorda de mim quando eu digo que veraniar é um hábito cafuna. Aí ele, esposo, eu vou explicar que essa história de veraniar em janeiro é porque coincide com as férias das crianças. Inclusive, eu contra-argumentei que ninguém verania em junho, que também tem férias das crianças. Mas, enfim... Está dado um pouco traditório aí das pessoas. Mandar um abraço para todo mundo que conversou comigo ontem, que manifestou carinho e apreço pelo Foro de Moscou. Você completou um ano, viu, Bruno? Completou um ano ontem. Verdade. César Alves, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, meu amigo Bruno. Boa tarde a Carlos Mota, que está aí nos prestigiando com a sua audiência, realmente muito qualificada. Saudade, meu Carlos Mota, daquele tempo que a gente batia bola, né? Que tinha condições, que ainda reunia as condições de bater um bom futebol. Forte abraço para você que está nos prestigiando. Também em outras regiões, já que o Foro de Moscou está atingindo aí outras regiões do Estado. Não é isso? Estamos nessa posição. É verdade. Então, eu vou mandar um abraço aí. Eu vi que eu acabei de receber uma foto aí do querido Célio Duarte, fotógrafo. Também é isso. Está trabalhando aí na Prefeitura de Monseró. Mandar um grande abraço aí para o Célio Duarte, um companheiro aí que luta, né? Desde os tempos da Gazeta, né? Desde o tempo da Gazeta, ele aí agora está aí fazendo um excelente trabalho. Gostei muito dos trabalhos. Inclusive, eu acho que a foto símbolo, a foto símbolo da campanha de Alisson, aquela foto ele vibrando em frente ao Palácio da Resistência. Tem muita simbologia aquela foto. Para mim foi a foto do ano, viu, César? Olha, para mim foi a foto do ano. Se pudesse escolher uma foto do jornalismo... Sim, aquela foto é impressionante, diz muita coisa, né? E também pega o ângulo, toda situação daquela foto em frente ao Palácio da Resistência, ele lá vibrando. Aquela foto ali realmente, na minha opinião, foi feita por Célio Duarte, é a foto do ano. aqui, estou aqui externando essa minha opinião sobre essa fotografia, né? Olha só, César está aqui, inclusive ele está durante o trabalho aí fazendo a cobertura. de fotógrafos, William. Pode falar, César. Eu vou começar a sair, viu? É, vamos puxar o tema principal aqui, para você entrar. César, 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 César. Da comunicação da prefeitura. Três excelentes profissionais, o Alan, o Wilson, que eu tive a honra de trabalhar com ele na AGECOM, e o Célio. São três excelentes fotógrafos. E quem entende mais de fotografia aqui é César, né? É verdade. César Alves está em frente. Olha, mas olha, o que eu mais gostei da imagem, dessas imagens que foram produzidas agora durante a campanha, o que eu mais gostei dessa campanha agora, dessas fotografias da campanha agora, foi que eles conseguiram capturar a mensagem passada pelo olhar das pessoas, o olhar de esperança. E foi visto aí, durante a campanha, o que as pessoas apostaram no candidato, né? Terminou vencendo a eleição. É verdade, César Alves. César Alves, a gente não vai ocupar muito o seu tempo, mas vamos entrar logo no tema principal. É o tema principal, por isso que eu lhe convidei. Eu sei que você está aí na correria, na cobertura do Mossoró Hoje, esse grande site da cidade. Vamos só aqui, eu vou compartilhar esse tema, que é do site do Mossoró Hoje, que é sobre uma decisão do Tribunal de Contas em investigar a calamidade deixada por Rosalba em Mossoró. Então está aqui o material que foi publicado, ele está aqui no site Mossoró Hoje, diz o seguinte, A portaria 01 de 2021 foi publicada no Diário Oficial com a decisão do Ministério Público de Contas, assinada pela procuradora Luciana Ribeiro Campos. Com a decisão, fica instaurado um procedimento investigatório para apurar como a ex-prefeita levou o município de Mossoró ao nível de calamidade financeira e administrativa. Olha só, para a gente contextualizar um pouco, o decreto de calamidade financeira e administrativa foi o primeiro ato do prefeito Alisson Bezerra, ou seja, quando ele viu que a situação estava totalmente sem controle, ele pegou um barco desgovernado, então ele decidiu por esse decreto de calamidade financeira e administrativa, que é quando você autoriza esse decreto, se depois o César pode explicar melhor, e que tem mais liberdade para poder fazer alguns remanejamentos, tanto orçamentários quanto também de ordem administrativa. Aí o César depois pode explicar um pouco melhor sobre isso. Aí, o que se percebe é que houve uma dificuldade também, desde a transição, para que a equipe de Alisson Bezerra tivesse as informações sobre a situação financeira, econômica e administrativa do município. E levou a essa situação, e agora o TCE, com essa portaria, vai instaurar uma investigação para entender as razões que Rosalba fez deixar o município chegar a esse ponto. César Alves. É isso aí, William. Toda uma documentação foi solicitada à ex-gestora Rosalba, ainda durante o período de transição, e essa documentação não foi entregue à equipe de transição comandada pelo atual prefeito, Alisson Bezerra. E quando chegou ao final do período solicitado, o período que foi, digamos assim, estabelecido, para que esses documentos fossem entregues, não foram entregues, e quando apareceu não veio as explicações como é que deveria ser aquela coisa toda. Terminou sendo comunicado ao Tribunal de Contas do Estado, junto com outra documentação que já havia, mostrando esse descalabro financeiro aqui na Prefeitura Municipal de Mossoró, e daí a procuradora, junto ao Tribunal de Contas, a doutora Luciana Campos, ela instaurou esse procedimento e agora vai investigar as contas de Rosalba e Mossoró. E eu tenho a dizer que eu conheço ela, viu? É a procuradora mais dura que tem dentro do Tribunal de Contas do Estado. Ela é duríssima. Ela vai conduzir aqui essas investigações nas contas da Prefeitura de Mossoró, do período de Rosalba Serlin, apontando aí o que há de erro e o que não há de erro, e elaborando um relatório para ser entregue a esse atual gestão, adotar as providências necessárias. O Marcos? Olha, o Marcos... Posso falar, Bruno? A portaria, ela é auto-explicativa. O nome do procedimento é Procedimento Instauratório Prévio, que chama-se a símola PIP. Na portaria, para mim ficou muito claro que o objetivo é acompanhar a aplicação do decreto. Não se trata de uma investigação, porque se fosse uma investigação, o termo seria outro. O procedimento teria uma outra nomenclatura. Então, é um PIP. E eu conversei minutos antes do programa com o procurador do município, o Raul, e Raul explicou exatamente isso. Ele disse, olha, não é uma investigação, não é também uma investigação sobre as condições do decreto, é algo para acompanhar. E Raul me explicou também que vai se reunir com a procuradora, a Luciana, ou terça ou segunda, segunda ou terça, inverti aqui a ordem, para discutir como será esse trabalho. Ele já se colocou, disse que a Prefeitura já se colocou à disposição. Então, não se trata de uma investigação sobre a aplicação do decreto ou sobre as cultas de Rosalba. É algo voltado para a folha de pagamento, porque tem 57% de uso da folha de pagamento, do orçamento, para a folha. Então, ela vai acompanhar para apresentar algumas medidas. E lá no Considerando, se vocês olharem, eu botei na matéria do blog, ela está dizendo lá que isso tudo vem do histórico, motivado também pelo histórico, de ajustes positivos na gestão da folha de pagamento em outros municípios. Então, é um procedimento que foi colocado também, salvo engano, em Açú. Então, tem esses detalhes aí que são interessantes, que acrescentam a situação. A calamidade é por isso aí que o César falou, uma gestão bagunçada, ineficiente de Rosalba, uma gestão pífia, sempre vou dizer isso, a pior passagem dela disparado pela Prefeitura de Mossoró. Entregou folha atrasada, entregou, não cumpriu os compromissos com os terceirizados, não pagou os fornecedores, prefeitura cheia de problema. O César vai trazer algumas novidades também, de uma herança que não dá para ser, para chamar de bendita de Rosalba Ciarlene. César. O áudio de César, acho que... Acho que você está sem áudio. Está ouvindo, César? Olha só, Bruno fez uma complementação aí que eu falei, eu falei a questão de investigação, investigação foi o termo de falar, obviamente é procedimento, conforme o Bruno falou aí. Bruno, eu conheço essa procuradora de outras ações, de outros trabalhos que eu vi ela fazendo em Patu, em Caraúbas, vi também ela fazendo na região do Vardo do Açú. Basta ela encontrar uma pontinha desse tamanhinho aqui, para poder ela puxar. Eu acho que você já caiu, William. É, parece que ele caiu. Vamos ver se ele consegue entrar novamente. Enquanto isso, aí a gente pode retomar esse tema, Bruno. Então é o seguinte, não se trata exatamente de uma investigação, mas assim para... ela vai acompanhar... Ela vai acompanhar a situação desse decreto. Porque é o seguinte, o que que leva, né, então, assim, a tomada de uma decisão dessa, de um decreto de calamidade? O que é que isso permite, no caso? Permite uma... Dá uma maior, digamos, liberdade, assim, para que o prefeito, o administrador, possa gerir essas contas, por exemplo, contratos, rever contratos. Seria isso o efeito do decreto? Geralmente esses decretos, eles vêm com liberação para dispensar licitações. Nesse decreto que foi assinado, não há previsão de dispensa de licitação. Está proibido dispensa de licitação para ser mais preciso. Então é um decreto que não tem essa previsão. Para mim, o decreto é mais político do que técnico. É mais para reforçar essa tese aí da terra arrasada. Enfim, é um decreto mais político que técnico, no meu entendimento. Posso estar equivocado, não sou dono da verdade, nem jurista, mas eu enxergo muita estratégia política no decreto. Enfim, essa é a realidade aí da questão do Ministério Público de Contas, que atua no TCE e vai acompanhar o decreto. É importante essa notícia, é importante a gente ver no que vai dar essa história. mandando mensagem aqui para a Cezal para ver se ele consegue se conectar novamente. Olha só, eu também aqui vou fazer a atualização aqui dos comentários. O Robson Tinoco mandando aqui um boa tarde, Bruno e William, Viviana e Manoel dizendo que já estava lá no portão, eu falei isso anteriormente. José Ângela Martins também sempre presente, mandando boa tarde. Elijo Vêncio, boa tarde ali. Lucas Henrique também sempre presente. Quem mais? Gente lá no Facebook, quem puder, e quem estiver assistindo pelo Facebook e puder vir para o YouTube também, a gente agradece, porque você ajuda também a ampliar o nosso alcance junto ao YouTube. A gente pede também os likes, vamos puxar esses likes aí, gente. Como a gente retomou agora essa semana o Folha de Moscou, então é importante que os likes ajudem a difundir o programa junto ao YouTube. Rony Leite, Carlos Mota mandando boa tarde. O Carlos Mota também já mandou um boa tarde para o Cezal, vamos ver se ele consegue entrar. A gente conseguiu essa transmissão, ele estava fazendo uma reportagem. O Daísson Júnior, Regina Martins, também mandando boa tarde. Zé Gineran, Bruno e William, vocês precisam prestigiar também o Espetinho do Marcelo, aqui no Valfredo Gugel, por trás do Poço Planalto. Tem uma clientela muito legal também. Boa dica, viu? Qualquer dia, vamos lá, viu, Bruno? Conhecer aí o Espetinho do Marcelo, viu? Lá no Valfredo Gugel, viu, gente? Valeu aí pela dica. O Bruno falou falou que foi no Espetinho. Qual foi, Bruno? Você disse que foi? Olha, o Gerlano, tem um caldo de camarão primeira lá. É muito bom. Só acho ruim ter uns gatos que ficam perambulando lá. E gato, quando a gente está comendo carne, caninga, né? Que é diferente. Os cachorros ficam só olhando para você, esperando que você jogue a carne. Os gatos que esfregando na perna. Meu amigo, eu fico agoniado. me perdoe a galera da causa animal, mas eu fico agoniado com um gato esfregando na minha perna. Eu até que gosto, Bruno, eu gosto também, eu gosto de gato. Você gosta de gato? A Monalisa Trigueira eu gosto de cachorro. A Monalisa Trigueira, boa tarde, Bruno Livi, mantendo a saúde encaminhada no condomínio, viu aí, da Monalisa. Quem? É. Monalisa? Monalisa. Você morava aqui, não. Zé Gineran, se esqueci de dar um bom dia aos amigos e ouvindo esse maravilhoso programa. Obrigado, Gineran. Gente aqui, Vera do Pantanal na área. Olha aí, Vera. Obrigado pela participação. Oliveira Costa, radialista. Boa tarde, férias da comunicação. Oliveira Costa participando. Oliveira Costa, acho que ele estava no YouTube, né, e veio para o YouTube. Estava no Facebook e veio para o YouTube. Obrigado. Valeu, obrigado. O Albaniza, Albaniza Bandeira também, sempre presente. Boa tarde, dupla dinâmica, que 2021 seja de muitas realizações para vocês. Senado PT também está aqui. Boa tarde a todos do fórum. Gente no Facebook, também mandando comentário. O que mais? Edno Araújo, grande César Alves, já joguei futebol com esse ícone. Gente boa e um excelente profissional. Acho que sem problema, mas já conseguiu falar com ele um pouco sobre essa questão das contas, do estado de calamidade. O Odaíso dizendo, eu quero é que saia logo, cadê? Correu aqui. Eu quero é que saia logo essa decisão do caso Querinho e devolva o mandato para o verdadeiro dono mineiro. Vamos falar sobre isso, viu, Odaíso? Dias Neto, boa tarde a todos. De qualquer forma, é importante Alisson mostrar como pegou a prefeitura. Albaniza Bandeira, Bruno, melhor cerveja gerada, Alexandre Nóbrega, Vanessa Lorena, Josefa Alves, Tomás Pinheiro, Marlete Silva, boa tarde, William e Bruno, e hoje com César Alves. Hoje é a agência Moscou, está quente. Obrigado, Marlete, Zezinha, nossa membra. Boa tarde, William, Bruno e audiência qualificada do Foro de Moscou. Eu acho que César Alves não vai conseguir se reconectar, mas se ele se reconectar, a gente volta com o tema aqui. Já que, já que se ele não quiser falar mais alguma coisa sobre essa questão das contas do município... Está esclarecido já aí. Se alguém quiser, tiver uma dúvida, depois pergunta, a gente esclarece, tira a dúvida. Pois é. O Abelão está dizendo o seguinte, tivesse decretado calamidade após uns 30 dias, era até aceitável, mas eu acredito que, logo, esse decreto imediato já permite com que Alves possa manejar algumas decisões de forma mais tranquila, não é, Bruno? Do que esperar 30 dias para ver a rebombela, né? Pois é. Eu não... Eu... Se fosse agora, daqui a... Ou depois de 30 dias, seria político do mesmo jeito o decreto. Não tem como negar que não teve uma jogada política aí. pode vir com os argumentos que quiser, mas para mim, não tem como descartar que foi uma jogada política. E a gente tem que parar, que é uma coisa que eu combato, de achar que porque é uma jogada política é feio, é errado. Não. É do processo. Ele precisa ter respaldo popular. Então, isso aí ele já busca para encontrar respaldo popular em algumas medidas que ele venha tomar lá na frente. Ou vocês acham que o prefeito não vai tomar medidas impopulares? Tem que tomar. É do... É do... É do... É do processo mesmo, administrativo. Você, no início da gestão, é... Você toma medidas impopulares e ele vai ter que tomar. Inclusive, eu estava vendo um artigo, acho que foi um texto do Magnus Alves, ele falando que ainda o governo Alves está começando da mesma forma como o de Rosalba, tomando algumas atitudes como, por exemplo, mudar comissionados e coisas que é de praxe de qualquer governante. Mas também não dá para a gente exigir nada de Alves só ser do ponto de vista de uma coisa mais substancial nesses primeiros dias. Então, ele primeiro tem que saber como é que está a situação. Até porque até porque não houve transição. Então, vamos combinar que não é à toa que toda a equipe aí do prefeito está trabalhando feriado, dia santo, madrugada, varando a madrugada por conta disso, porque é para saber como é que está a situação. Eu acredito que esse ritmo de trabalho de varar a madrugada e final de semana não deva prosperar durante os próximos meses. Até porque vai chegar um momento que a situação vai estar um pouco mais sob controle no comando e aí tende a caminhar, digamos assim, o avião ainda está decolando, vamos dizer assim, né? Ele ainda não está em área em nível de cruzeiro. Quando ele chegar no nível de cruzeiro a situação fica mais tranquila. O Marcelo Silva dizendo se a transição tivesse acontecido de modo satisfatório poderia ter postergado o decreto de calamidade, mas do jeito que foi do jeito que foi posta é uma maneira de se antecipar os problemas que poderão aparecer, diz o Marcelo, né? E o Vicente Neto dizendo, pois é, Alisson sentindo na pele o mesmo que Fátima vem passando, coisa de destino. Eu acho que o Vicente Neto aqui é nosso querido e o Vicente Neto que foi da tribuna, viu, Bruno? O professor Taz aqui mandando, sábado tem aniversário? Tem. Alisson é qualificadíssima de Vicente Neto. Claro, não, o Vicente Neto é um grande companheiro. E outra coisa, o professor Taz está perguntando se tem aniversário do Foro de Moscou sábado, lá em Carlos Batem. Ontem eu estive lá, combinei com ele, ele disse que já produziu um cabo que vai ligar direto no computador, ou seja, vai manter a internet mais estável, ele vai fechar a internet para o público dele durante o programa, né, para poder a gente ter mais banda, então isso aí vai ajudar bastante. Nós vamos fazer a transmissão de lá, a gente vai levar os equipamentos e tudo. Quem quiser buscar as canecas, pode buscar lá, né, William? É, quem quiser o Abelardo que está assistindo, Abelardo, se você quiser passar lá em Carlos Bar no sábado, aí a gente já entrega também a sua caneca e também o Pedro Paulo e o Hélio, né, o Hélio já entrou em contato, falta só ver como ele quer que a gente entregue. Tá certo? Vamos passar para o próximo tema, Bruno, olha só. Girão, né, novela Girão ainda. Girão afirma que está tranquilo e nega motivo para ser exposto. Esse material saiu na edição de hoje da tribuna, né, então ele diz o seguinte, como parlamentar eleito pelo RN e tenho um compromisso firmado, primeiramente com meus eleitores, em segundo lugar, meu compromisso é de fidelidade com o presidente Jair Bolsonaro e suas ações no governo. depois ele diz o seguinte, quanto à retaliação com o processo de expulsão, seguimos firmes com nossos compromissos. Desde dezembro de 2019, pedimos à justiça eleitoral em bloco a desfiliação por justa causa. Então, Bruno, está aí essa novela aí, vai ser expulso, vai pedir para sair, mas aí continua, ele continua no PSL e fica esse impasse ainda, né, Bruno? É só uma burocracia, porque de um jeito ou de outro ele sai do PSL e essa novela é antiga, está se arrastando há muito tempo, ele tem um pedido de justa causa no TSE, o TSE não julga e tem um processo de expulsão que não anda muito lá no PSL, é coisa antiga, não tem... Já era para ele ter deixado o PSL há tempos. É verdade. Olha só, Bruno, vou trazer outro tema também aqui, vamos lá, Vamos falar aqui do Caso Querinho, Bruno? Está aqui, vou compartilhar esse material, você deu no seu blog e também saiu no site. Saiba mais, mas aí você hoje na reunião de pós, você falou, William, hoje, olha só o que está acontecendo aí no Caso Querinho, as informações, estudiar uma lavada aí com as informações aí, olha o Caso Querinho como está caminhando. Agora explica aí, Bruno, a situação aí, MP Eleitoral defende impugnação da candidatura de Querinho e Justiça pode devolver mandato para Mineiro. Será que vai mesmo? Será que Beto vai ficar levando com a barriga, recorrendo para o mandato? Como é que fica a situação? Calma. Eu estou de alma lavada porque eu fiquei sozinho na imprensa do Estado explicando qual era o problema nessa história de Querinho. Porque, qual foi o problema? vou começar tudo do começo. Primeiro, ele foi, registrou a candidatura, apresentou os documentos e o TRE identificou a falta de sete documentos. Certo? Identificou a falta de sete documentos. Ele foi intimado duas vezes, ignorou as intimações e o que aconteceu? O registro dele foi indeferido. Ele recorreu ao TSE num primeiro momento. O ministro Jorge Mussi, prestem atenção em todos os detalhes nessa narrativa, o ministro Jorge Mussi do TSE rejeitou o recurso em decisão monocrática, mas aí o processo não foi ao plenário. O que aconteceu? Aconteceu a eleição e na eleição ficou evidenciado que se os votos de Querinho fossem validados, Beto Rosado assumiria o mandato. Né? Ponto. O que aconteceu? Depois disso, um advogado ligado a Beto, chamado Felipe Cortez, passou a ser advogado de Querinho. Depois ele saiu, é outro advogado também caríssimo, que é uma pessoa que o Querinho ganha pouco mais de dois mil reais como servidor público, não vai ter condições de pagar nunca. Quase ninguém no Estado tem condições de pagar esses advogados que ele estava usando. Aí entrou um advogado mais, digamos assim, top e ele conseguiu uma reconsideração. E aí o ministro mandou reabrir o processo para procurar e foi detectada uma falha no sistema. E é aí que está o pulo do gato do que eu expliquei. Foi aberto o sistema, no sistema tinha falta de encontrar seis dos sete documentos. Fiz várias matérias, mostrei, disse, olha, ele tinha que apresentar a quitação eleitoral. E simplificando, se você já foi multado, toda vez que você for candidato de novo, você vai ter que apresentar a quitação eleitoral. Quem nunca foi multado não precisa. Estou resumindo para vocês entenderem. E eu fiquei sozinho falando isso na imprensa do Estado. Teve gente que disse que eu estava fazendo proselitismo para Mineiro. Eu reconheço, eu votei Mineiro. E votaria novamente. Mineiro é um cara que eu tenho muita admiração, muito respeito. Mas não era isso. Era jornalismo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava bem orientado. Eu conversava com advogados que não tinham relação com o caso, que me orientaram, que me explicaram onde estava o problema. O problema estava na certidão de quitação eleitoral. Querinho nunca apresentou. E eu provei várias vezes por A mais B que ele não tinha quitação eleitoral. Por isso que ele ignorava as intimações. Porque ele não tinha como fazer, ele não tinha como ir lá parcelar a multa. Ele dizia que parcelou, mas não apresentava a prova. E eu entrei no sistema, eu consegui o número do título de eleitor de Querinho, e entrei no sistema várias vezes no final de 2018. Em nenhum momento ele estava apto para tirar a certidão da quitação eleitoral. Então, no dia 18 de dezembro, véspera da diplomação, Jorge Musso, numa decisão monocrática, mandou o diploma aberto, validou, e devolver o processo para o TRE. Somente em junho de 2019, prestem atenção, somente em junho de 2019, o caso foi ao plenário e mantiveram a decisão monocrática de Jorge Musso. Ou seja, todo mundo saiu dizendo no Rio Grande do Norte que Beto era deputado, tinha ganhado a parada. E eu fui lá e expliquei, eu disse, olha, isso aqui vai voltar para o TRE. E voltou para o TRE. Agora demorou 14 meses para voltar para o TRE. O processo só recomeçou em agosto. Então, ontem no parecer, o procurador Ronaldo Sérgio Chaves do Ministério Público Eleitoral apontou duas teses que a gente explicou no blog. Ele não apresentou a quitação eleitoral na devassa, eu vou usar esse nome aí, mas eu acho que o nome correto é outro. Não encontraram a quitação eleitoral dele, ele continuou sem ter apresentado e isso é ignorado pelo ministro Jorge Mucci. E ele mostra lá no parecer por A mais B, preste atenção, não é uma denúncia, é um parecer. O ministro está mostrando por A mais B que ele não cumpriu todos os requisitos para ser candidato, porque ele não apresentou a quitação eleitoral e ignorou as intimações. Lembre-se, só Bruno Barreto no Rio Grande do Norte mostrava isso. Toda a imprensa do Estado não mostrava. Teve gente que ficava insinuando que eu fazia proselitismo para mineiro. Você vai dizer agora que o procurador faz proselitismo para mineiro? Não. Está lá muito claro que mineiro deveria ficar com o mandato. O julgamento é no dia 22. Nesse momento que o processo voltou para o TRE, surgiu um novo fato que era e mentiu para a justiça eleitoral apresentando uma falsa certidão de desincompatibilização do cargo comissionado que ele exercia na prefeitura de Monte Alegre. Se comprovou que ele recebeu salário, se comprovou que ele contribuiu para o INSS, está tudo comprovado. esse é um segundo fato. Agora, Bruno, como é que vai ser o processo? Uma coisa vocês podem ter certeza. Querinho vai ter o registro indeferido. O que é que acontece? Se o TRE entender que Querinho pode ter o registro indeferido, mas os votos dele devem ser validados, Beto fica com o mandato. Se o TRE entender que não há o que discutir porque ele perdeu os prazos, todos os prazos, porque ele ignorou as intimações, enfim, se o TRE entender isso, inclusive entender que já há trânsito em julgado nessa história, se o TRE entender isso, os votos não serão validados, e Mineiro finalmente assumiu o mandato que ele deveria ter assumido desde 1º de fevereiro de 2018. Outro problema nessa história. Jorge Múcio deu um golpe. Primeiro, porque ele não poderia ter reaberto os procedimentos investigados em nível de TSE para olhar a prova. segundo, é que ele deu a decisão do monocrático na véspera da diplomação. E há um entendimento de que depois que diploma só pode anular votos proporcionais se houver fraude. Eu acho que Carinho fraudou as regras do registro de candidatura. Então, há essa regra que, inclusive, Sandro Pimentel continua deputado não é por acaso. Porque há uma disputa lá para que o mandato dele fique com Jacó Jacone. Veja, faz uns 3 ou 4 meses que Sandro Pimentel foi cassado em definitivo e o próximo... Então, não chega a... a intimação para mudar o... para tirá-lo da Assembleia. Ele continua deputado. Observem bem. Quais são... Eu estou dando a vocês todas as alternativas que podem acontecer nessa história. Não é prego batido e ponta virada que Mineiro vai ser deputado ou Beto continua deputado. A única certeza que tem é o registro de Carinho será cassado. O que vão decidir depois vai se depender da interpretação dos juízes e desembargadores do TRE. Ninguém no Rio Grande do Norte repito, pode me achar... Pode dizer que eu me acho. Eu me acho mesmo porque eu estudei essa história. Não fiquei de qui-qui-qui, não me omitir. Eu fui estudar. Fui conversar com quem entende, fui ler o processo. Ninguém no Rio Grande do Norte fez isso nesse caso. Então, essa explicação, quem quiser achar que eu me acho, dane-se para não dizer um palavrão. Eu fiz o trabalho correto. Estou muito orgulho do trabalho que eu fiz e fiquei de alma lavada com o parecer porque eu escutei muita piada, inclusive de coleguinhas. Olha só, Bruno, o comentário aqui é a Eliane Maria dizendo que o mineiro foi injustiçado. O poder desses rosados é muito grande. Aí tem aqui também um comentário, eu acho que foi a Albaniza que perguntou... William, olha a pergunta que eu fiz, a pergunta de Albaniza não é relacionada ao tema, mas é relacionada àquela... ao pagamento do 13º. Ela perguntando... Bruno, você sabe dizer se esse atrasado do 13º em 2018 será corrigido? Então, aí... Essa é a pergunta. Ontem, o chefe de gabinete, o Raimundo Alves, disse que o caso vai ser encaminhado para a procuradoria para encontrar a fórmula de cumprir o que está na Constituição do Estado. Salário atrasado, tem que ter correção monetária e juros, e aí o governo vai estudar a melhor forma de pagar. Não se iludam com isso, isso vai demorar para ser pago. Mas vai ter que esperar e quitar as duas folhas para depois tratar desse assunto. Eu não creio que trate disso em curto prazo. O Jairson Nogueira Galdino dizendo será que Beto Rosado vai ter que devolver todos os salários ganhos caso ele perca o mandato? Não. Não que ele trabalhou. Exato. Então aqui o Dias Neto voltei em Natália, mas torço pelo retorno de Mineiro a vaga que lhe é de direito. Bruno, aí também tem essa questão, inclusive, acabei de receber uma mensagem aqui do Técio, Técio Pereira, falando que de um manifesto que está cadê aqui? De um manifesto sobre hashtag devolvo o mandato de Mineiro, dizendo que o julgamento será na sexta, às nove da manhã, vai ser transmitido pela internet, youtube.com barra justiça eleitoral RN. Aí vem essa questão, Bruno, tem possibilidade do Beto ir recorrendo, né, e permanecendo no mandato ou a partir dessa decisão da justiça, vamos considerar que esses votos do querinho sejam invalidados e, teoricamente, o Mineiro possa ocupar novamente a cadeira dele, mas, será que, mesmo assim, ele pode recorrer, o Beto pode recorrer e permanecer lá até no outro julgamento e assim por diante, levando com a barriga? Pode, pode conseguir, o tempo favorece Beto, tudo favorece Beto em relação a tempo, juridicamente, eu considero que dá para Mineiro ganhar, por quê? Na decisão do TSE, a orientação é o seguinte, volta para o TRE para que eles julguem essa situação e decidam sobre a recontagem ou não dos votos, ou seja, há uma orientação que permite que os votos sejam recontados ou não, se fizer a recontagem, Mineiro assume o mandato porque vai fazer novamente, recontagem não, perdão, seja refeito o cálculo do quociente eleitoral, se isso acontecer, o mandato é de Mineiro, uma coisa, vocês não tenham dúvida, Querinho vai ser caçado, não tem como não caçar, se não caçar vai ser uma vergonha, eu não conheço nenhum jurista que diga que não é para caçar para Querinho e que não é para, e a maioria esmagadora que eu conheço entende que Beto, que Mineiro deve ser o deputado, já deveria, que Mineiro nunca deveria ter deixado de ser deputado, e aí se você me perguntar o que eu acho, quem é melhor para o Rio Grande do Sul, eu acho o Mineiro um deputado muito melhor para o Rio Grande do Norte, Beto é nocivo, Beto é um dos políticos mais antipovo que eu já vi na minha vida, ele é muito antipovo, inclusive o Sirius, Beto apoia, Beto apoia, Beto apoia, Beto apoia, inclusive o Sirius Vanuti pergunta, Beto, qual a sua avaliação do mandato de Beto, né, já que você já começou a falar um pouco disso, então aproveitar aí, Beto apoia, gente povo que eu já vi, vamos lá, Beto apoia reforma da Previdência, apoia reforma trabalhista, ele é um cara ligado ao agronegócio, o pior que tem lá do agronegócio, Beto, celebrou a saída da Petrobras, aquela história lá de privatizar Campos Maduros, um negócio desastroso para o Rio Grande do Norte, a gente vai sentir os efeitos agora, um negócio desastroso e Beto é um entusiasta, cara, Beto não apoia nada, a única coisa que eu gosto de Beto no mandato dele é o compromisso que ele tem com a UERN, com a UERN ele tem sido exemplar de enviar emendas, acho que ele é o deputado que mais manda emenda para a UERN, mas do ponto de vista das ações, da postura parlamentar dele, ele é um desastre, ele é muito ruim, ele é um dos políticos mais antipovo que eu já vi, a pauta antipovo ele é um entusiasta, ele não apoia nada para melhorar a vida de quem é pobre, pode puxar, olha só Bruno, se favorece o povo ele vota contra, o Rafael Silva dizendo, Beto sempre foi contra o povo, alguém no Facebook diz assim, gosto dos seus comentários políticos e quando você se põe no lugar do cidadão e não do político, o Rafael Silva, não sei como esse homem ainda consegue voto, o Marcírio Lemos também está participando, obrigado Marcírio, dizendo o seguinte, qual a avaliação do Beto Rosado, já que os Rosados estão em declínio em Mossoró e no Estado, caso ele saia do mandato, em especial com os posicionamentos dele em nível nacional e ao Estado, é uma boa pergunta essa do Marcírio, e aí, como é que fica a situação de Beto, será que ele se recandidata na próxima eleição e como é que fica a Rosalba aí, será que essa cadeira vai ser de Rosalba? Olha, independente desse resultado, Beto deve descer para deputado estadual, a Rosalba é candidata a deputada federal, não tem como não ser diferente, é o que dá para a Rosalba, a Rosalba não tem chances majoritárias em nível de Estado, a memória recente do péssimo governo dela é muito grande, então o ano que vem com certeza a Rosalba é candidata a deputada federal. Alguém está perguntando aqui, o Antônio Neto perguntando, Willi, esse vídeo que postaram da praça de eventos, essa árvore que deixaram no chão, não vi esse vídeo, você chegou a ver, Bruno? Não, vi não. Não vi esse vídeo não, Antônio. Olha, chegou uma informação aqui, do jornal O Globo sobre a vacina, dizendo que o governo diz que a imunização deve começar por profissionais de saúde que estão na linha de frente. Hoje saiu, logo cedo, saiu um avião de Recife para a Índia para buscar a vacina lá da AstraZeneca, né, que é aquela da Oxford, que diz que é da Oxford, mas é produzido na Índia e eles querem ver se trazem 2 milhões de doses, de doses dessa vacina. é pouco ainda, né, mas tem a vacina também da Coronavac, né, da Sinovac com o Instituto Butantan e eles querem começar o quanto antes. O ministro da Saúde, o Pazuello, está em Manaus. O Amazonas virou um caso emblemático nessa questão da Covid no Brasil, né, aqueles cemitérios, aquelas valas comuns, né, onde enterravam os mortos, né, pela Covid, que foram cometidos pela Covid, enterravam em valas comuns, o trator passando por cima, né, então é aquela coisa chocante. E ele disse assim, ele falou uma coisa que no final eu não entendi nada, ele disse assim, olha gente, a vacina, nós vamos começar a vacinação por Manaus, vamos começar a vacinação por Manaus, mas eu vou logo dizendo que todas as vacinas serão distribuídas simultaneamente para todas as capitais e Manaus também terá prioridade. Ele disse uma coisa depois disso, eu não entendi o que ele quis dizer, ele disse que Manaus ia ser prioridade, depois ele disse que todas as capitais serão, não entendi o que ele quis dizer naquele momento, na declaração dele. Mas enfim, Bruno, está aqui Alciva Oliveira dizendo, excelente análise do Bruno Barreto sobre a desastrosa atuação parlamentar do deputado Beto Rosado, Claudenice Santos, E aí vocês viram, ontem o Pazuello afirmou que sabe que sairia um voo para buscar dois milhões de doses da vacina, eu acabei de dizer Claudenice e para variar já voltaram atrás. Pois é, está complicado esse negócio. E também tem essa questão da seringa, tem vacina mas aí falta seringa. Mas Fátima Bezerra, vamos falar aqui novamente, Fátima Bezerra disse que as vacinas chegando aqui no estado, em três dias a gente começa a vacinação e tem seringa suficiente, tem estoque de seringa no estado do RN, mais de 900 mil seringas aí no estoque só ouvindo a conversa. Isso aí, mais um ponto aí favorável para o governo de Fátima Bezerra enquanto o Brasil está faltando seringa, viu? Está faltando seringa. Chega a vacina mas não tem como aplicar porque não tem a seringa. O Lucas Henrique dizendo que o Pazuello disse que vai começar a vacinação dia 20, quarta-feira da próxima semana. E o Zé Bosch mandando um boatário. Olha só, eu queria compartilhar aqui esse material que saiu na edição impressa do jornal O Globo, então estou com a página aberta aqui. Diz, crise no Banco do Brasil e enxugamento desagrada a Bolsonaro que decide demitir presidente. Guedes tenta impedir. Diz o seguinte, Bruno, o presidente do Banco do Brasil, o o o Brandão, o André Brandão, ele ele é do setor privado bancário do setor privado com atuação em muitos bancos e ele quis ao assumir o Banco do Brasil colocar o Banco do Brasil nessa lógica parecida de banco privado. Então ele vamos fazer uma reestruturação, vamos cortar as agências, diminuir o número de funcionários porque porque os bancos agora os digitais aí estão estão bombando e o Banco do Brasil tem que entrar nessa onda também e tal. Aí ele toma a decisão. Quando ele toma essa decisão há uma um forte clamor político para que isso não ocorresse. Fez mudança na estrutura do Banco do Brasil do ponto de vista de direção. Alguns deputados e aliados de Bolsonaro começaram a chiar, foram para Bolsonaro, Bolsonaro não gostou, demitiu o presidente do Banco do Brasil. Ou seja, provavelmente essa essa intenção de reestruturação do Banco do Brasil não ocorra. Essas essas desativações de agências talvez não ocorra e nem o plano de demissão voluntária. Mossoró, como a gente conversou ontem com o diretor do CID Bancários, o Assis Neto, estava com a previsão de desativar a agência Santa Luzia, aquela lá no em frente, do lado do Vila Oeste. Lá tem nove funcionários e esses nove funcionários estavam aflitos, apreensivos para saber o que que aconteceria com eles para onde eles iam, se iam ficar em Mossoró, se iam ser levados para outras cidades. Eles estavam preocupados com isso. Ontem foi um dia de bastante preocupação no Banco do Brasil aqui em Mossoró. Mas aí, com essa saída do presidente do Banco do Brasil, agora o Banco do Brasil não tem presidente, Bolsonaro não gostou dessas medidas, talvez a situação mude agora, viu, Bruno? Sim, é possível que a situação mude, tomara que seja um indicativo que isso seja um indicativo de recuo nessa medida bizonha. Amigo, você fechou uma agência de banco aqui em Mossoró, já no caos que a gente vive, uma agência a menos, tomara que se confirme, William, é isso aí. É, o Marcelo Silva diz, acho que querem que a gente acredite que o presidente não sabia dessa reestruturação do bebê. É assim, o Marcelo, esse governo Bolsonaro parece uma bodega, toma uma decisão, o ministro toma uma decisão, ele vai por trás da outra, ele lembra aquela história do ministro da Saúde, o que ficou sete dias, foi sete dias, foi, Bruno? Ele ficou o taxe, o taxe, o taxe, o taxe ficou 20 dias. 20 dias, aí ele, na coletiva, ele ficou sabendo, liberaram a academia, liberaram o cabeleireiro, não sei o quê, aí foi, quem foi que liberou? Ninguém sabia. Aí a mesma coisa. A gente já recuou a história da compra das vacinas na China. Tô dando uma olhada aqui no UOL, ver se tem alguma coisa sobre isso também. Aqui. É um... Pazuello enviou dados errados sobre a vacinação ao STF. É isso aí. Bruno, olha só, vou trazer outra informação política local aqui, vamos lá. compartilhar esse material aqui, que saiu no site toda a informação do Hélito Moraes. Então, vamos lá, compartilhar aqui. Laurice Amorim se credencia à presidência da FECAM. Aqui a foto do Laurice, presidente da Câmara de Mossoró. E o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Laurice Amorim, surge como nome viável para dirigir a Federação das Câmaras Municipais do RN, entidade que congrega legislativos do Estado, a FECAM deverá escolher nova diretoria em 5 de fevereiro. Embora o edital do pleito não esteja publicado, o vereador de Mossoró é estimulado a encabeçar a chapa, viu, Bruno? Vamos lá. Laurence tem um projeto político muito claro, ser eleito deputado federal. Se ele pegar a presidência da FECAM, ele vai se estadualizar e vai cumprir um passo importante para esse projeto de se tornar deputado federal. É o primeiro suplente, inclusive, de general Girão. Então, João Batista dizendo, tomara que já nenhum prefeito da região oeste se interessou em encabeçar a chapa para a FEMURN, que na FECAM seja diferente. E o Laurice, como o Bruno falou aí, ele tem outras ambições, outros projetos além de ser vereador em Mossoró. É uma coisa que ainda está sendo muito comentado nos bastidores políticos, não é, Bruno? Pois é. É uma possibilidade bem real de Laurice ser candidato a deputado estadual, federal, assim como Tom Fernandes é um nome muito coltado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. e tem outro nome da Assembleia, da Câmara, que vai se destacando para tentar a vaga de deputado, Pablo Aires. Anota esse nome. Anota esse nome, Pablo Aires. É interessante, Bruno, nisso que você está falando, é interessante como o Alisson, que está na situação do Pablo aí, nesse caso, como o Alisson está querendo montar o seu próprio grupo, uma articulação política aí que pode ser favorável para as pessoas dele. Ele precisa formar um grupo. E se ele conseguir ter aqui, a Prefeitura do Monsaroto tem todas as condições de eleger dois deputados. Se ele conseguir formar esse grupo, ele vai ficar fortalecido, porque ele vai ter gente ligada a ele nas duas casas. Isso seria uma quebra de paradigma, porque os grupos são tudo familiares, né? Fafá virou prefeita, botou o marido para ser deputado estadual. Lá atrás, Rosalba, quando era prefeita, nos anos 90, botou o cunhado para ser federal e a irmã para ser estadual. Depois que ele saiu da Prefeitura, Betinho passou a ter reeleições mais difíceis, Ruth rodou e depois Leonardo com o Fafá rodou. Silveira tentou botar o pai para deputado estadual, só que o pai estava com um problema de filiação partidária. E aí teve que botar a fazer aquele apoio famoso e malhado de Galeno entre aspas o deputado de Mossoró. Galeno em 2014 teve 12 mil votos em Mossoró. Em 2018 teve 300. Você vê aí o peso da Prefeitura na história. É verdade. Olha só, Monalisa Trigueiro dizendo como o presidente cria barreiras para vacinar a população. Não existe justificativa. Bolsonaro é um ser humano medíocre. O Magno Luiz disputa a legislativa em 2022 no RN promete. Pois é, promete sim. Porque tem uma questão porque vamos colocar não só a disputa legislativa mas também para o executivo. Se você for perguntar hoje quem vai concorrer contra o Fátima Bezerra nas eleições para 2022. É difícil apontar o nome, né Bruno? E se ela botar o salário em dia meu amigo ela não terá adversário. Se ela pagar os atrasados de Robson. Imagina ela disputando o governo com o Fábio Faria. Aí chega no debate ela com aquele jeito eu potei em dia o salário que seu pai atrasou. Imagina aí. Eu falei não tem condição disputar o governo com ela. Ela vai passar isso na cara todo debate. se ela botar o salário em dia eu acho que olha quem poderia nesse momento Fátima não tem adversário quem poderia fazer uma frente a ela é Carlos Eduardo mas Carlos Eduardo admite a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara e o outro não seria Stevenson mas Stevenson está num profundo processo de desgaste político porque ele tem feito muitas atrapalhadas nas redes sociais ele acha que está abafando e ele está gerando muitas antipatias então Stevenson se não se ele não rever o comportamento dele ele não será um candidato competitivo ao governo em 2022 Nogueira Dodoka está dizendo que acha que Ezequiel é um nome forte para ele participando obrigado Nogueira eu acho que o nome é senado como Bruno o plano de Ezequiel é senado é já com o apoio de Fátima você quer dizer então muito possivelmente tentam dizer que eles andam estremecidos mas eu creio que não Ezequiel está dando um tempo se daqui a um ano Fátima estiver com a popularidade alta ele vai com Fátima até o fim se daqui a um ano Fátima estiver mal ele rompe com Fátima ele está esperando para fazer ela se posicionar na hora certa Mandar um abraço aqui para o Igor Mestre Silva boa tarde boa tarde grande Igor Mestre olha só a Monalisa Bruno por que você credenciou o nome de Pablo Ares para concorrer a uma vaga na Assembleia mas surgiu alguma coisa nesse sentido Bruno não 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 eu estou dizendo que ele pode se credenciar eu falei Assembleia mas deixa eu só formular a ideia correta ele é uma pessoa que tem futuro na política ele está trabalhando para algo maior está muito claro para mim isso e ele é do ramo ele é do ramo ele sabe fazer política o Nogueira Dodoca também falou no nome de Rogério Marinho Rogério Marinho hoje está no estado de ministro de Bolsonaro mas pode sair a qualquer momento para dar a vaga para o Alcolumbre aí fica a situação como é que vai ficar agora a posição de Rogério Marinho e se realmente a intenção dele é ser um nome bom forte da da direita para enfrentar Fátima Bezerra em 2022 olha Rogério Marinho eu quero saber qual a força eleitoral de Rogério Marinho ele ele é muito melhor ministro que Fábio Faria ele para mim é um dos melhores ministros um dos poucos bons ministros do governo de Bolsonaro mas daí aí se converter em força eleitoral é outra história lembrem-se Rogério Marinho é foi derrotado para deputado federal ele tem algumas cargas bem negativas em torno do nome dele ele pode ser muito simpático em alguns setores da classe média mas para o total da população ele terá muitas dificuldades para encarar uma disputa majoritária muito bem Bruno olha só pessoal quem tiver aí e quiser marcar a gente no no Instagram arroba agência Moscou com W no final faça uma foto da transmissão aí marca a gente lá se você estiver assistindo na hora do almoço pelo celular pela pela Smart TV faça uma foto marca a gente lá agência Moscou que a gente reproduz lá nos feeds é muito legal porque o pessoal vai mandando as fotos e a gente fica vendo a maneira como a nossa audiência qualificada participa também isso é muito interessante e aqui quem mais sim e quem ainda não se inscreveu no canal aqui embaixo no botão inscreva-se não custa nada você apoia o Jornalista pela Democracia se você também quiser apoiar financeiramente temos a possibilidade de você se tornar membro do canal membro é como se fosse uma espécie de assinante aqui embaixo no botão seja membro você escolhe um dos nossos três planos apoia financeiramente o Jornalista pela Democracia e tem alguns benefícios como por exemplo quando a gente vai fazer o sorteio de alguns brindes os seus comentários a gente coloca aqui na tela a gente também permite que os membros façam perguntas para os nossos convidados de alguma forma você participa também mais ativamente do nosso projeto o Jairson Nogueira manda aqui um superchat a gente agradece viu Jairson pelo apoio aí ao jornalista pela Democracia pelo superchat também o Dias Neto diz o seguinte Rogério Marinho é marcado pela reforma trabalhista na minha opinião sem chance ao governo do estado pois é tem essa essa questão aí que eu acho que também isso pesou muito principalmente na não eleição dele para deputado federal viu Bruno pesou muito o RN deu uma resposta muito muito pesada Rogério Marinho não sei se ele teria essa força toda né já que também vamos colocar aqui o governo Bolsonaro se dissolvendo né não sei como é que o Rogério Marinho vai como é que ele vai chegar em 2022 né aí o Magno Luiz dizendo como diria o Saldor Pedro Santos o que gira em torno da cogitação de Rogério Marinho e Fábio Faria primeiro é uma iniciativa deles eles têm se movimentado para se credenciar para disputar governo e Senado mas o o o Recorra Nilo Santos tem muito jornalismo desejoso nessa história como diria o saudoso Nilo Santos é o Jorge Andrade dizendo não entenda essa cisma que setores da esquerda da cidade tem com o Pablo nossos interesses convergem muito mais que divergem deveríamos focar nisso mas eu não eu não vejo assim essa divergência existe essa divergência com o Pablo eu não vejo você vê alguma o negócio é que Pablo 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 é um ex MBL eu acho que é mais uma mágoa isso aí porque ele teve um hoje ele se coloca como uma pessoa de centro-esquerda deixou muito claro aqui no programa disse isso abertamente mas ele tem um passado de MBL que aí gera umas desconfianças a esquerda tem que aprender a abraçar quem adere a ela eu vejo muita mágoa a esquerda é muito cheia de rancor tem que começar a abraçar porque ninguém ganha ninguém retoma a hegemonia política sem aceitar alguns arrependidos vai ter que aceitar saber lidar com quem se arrependeu abracem ele que eu acho que ele é importante pro campo progressista na Câmara só tem três vereadores progressistas deixando bem claro Marleide Tony e Pablo o resto ali ou tá no limbo ou é conservador Bruno eu vou trazer um material aqui também pra gente comentar tá aí o Cinti reafirma que aulas presenciais só após a vacinação o sindicato reage a declaração do secretário de educação que mantém previsão de retorno para o primeiro dia de fevereiro então é o seguinte o Cinti não é a favor o sindicato do sindicato não é a favor não é a favor o secretário de educação quer retomar agora dia 1º de fevereiro as aulas presenciais mas o Cinti ele acredita que não há estrutura ainda pra levar as crianças os meninos pra aula nesse momento realmente porque as pessoas imaginam assim vacinou você já pode sair do posto de saúde já abraçando todo mundo não é assim né Bruno também precisa de um certo momento e a gente sabe também que nesse nesse primeiro momento não serão todos os vacinados vai ser por etapas Fátima Bezerra quer que na lista de prioridades os professores sejam vacinados logo né então pra tentar retomar as aulas será que isso vai acontecer se a vacinação for mesmo na semana que vem será possível vacinar todos os professores e permitir que os a retomada das aulas e como é que seria essa retomada das aulas temos estrutura nas escolas do estado pra fazer digamos aulas híbridas né uma parte fica em casa uma parte vai pra escola e no outro dia reveza tem que separar também as carteiras né aquele metro né que um metro e meio de distância como sugerem será que temos essas condições porque as salas de aula também são lotadas né então como é que ficariam assim esses alunos aí nessa sala teriam salas suficientes para todos são perguntas que a gente precisa fazer viu Bruno pois é são perguntas que a gente tem que ficar atento eu acho muito precipitado o retorno das aulas essa semana eu fiz a matrícula de João Pedro André vai estudar de tarde aproveitando pra perguntar que acho que eles vão estudar no mesmo horário João Pedro esse ano vai estudar de tarde e a pergunta foi é remota ou presencial e aí a escola a escola deixou em aberto pro pai escolher no meu caso a gente preferiu que as aulas de André continuasse remotas até ter uma certa segurança maior né mesmo ele com vontade de ver os amiguinhos e tal mas a gente sabe que a gente preferiu não vamos ficar remota mesmo até tivesse mais a situação estiver mais sob controle né por enquanto não dá pra fazer isso e a mesma coisa não sei o Estado né o Estado aí quer retomar essas aulas mas não sei se vai haver condições pra isso e por falar em ainda falando em Covid Bruno o prefeito de Apudi decidiu cancelar o carnaval lá e diz o seguinte ele diz o seguinte de acordo com o prefeito Alain Silveira a decisão pelo cancelamento da festa segue orientações técnicas de profissionais de saúde diante do quadro crescente de Covid-19 em todo o país o carnaval de Apudi é um dos maiores e mais tradicionais do Estado atraindo turistas de várias cidades da RN e também de outros Estados é uma decisão acertada do Alain Silveira ao mesmo tempo é uma decisão difícil de tomar por conta da dimensão do carnaval de Apudi né Bruno o carnaval de Apudi é um dos maiores se brincar é o maior do Estado pelo menos do interior com certeza o carnaval de Apudi sobreviveu você vê que acabaram o carnaval em Apudi acabaram o carnaval em Areia Branca o carnaval de Caicó é praticamente todo privado o carnaval de rua do Estado é de Apudi o carnaval de Natal é um carnaval de roqueiro é um carnaval para roqueiro o carnaval de Natal é muito morgado termina de meia noite essa coisa não dá para mim não o carnaval de Natal o carnaval de Apudi é mais animado eu fui só uma vez mas achei bem mais animado para mim o melhor carnaval é o de Areia Branca eu já fui em carnaval dos principais carnavais eu só não fui em Caicó tem aquele bloco de Areia Branca a soma a soma da mais de 300 você tem um bloco lá a soma é massa a soma é boa o melhor era o arrastão mas é uma decisão acertada da prefeitura de Apudi porque não dá para repetir aquele episódio lamentável de São Miguel do Gostoso que foi até destaque no Fantástico vamos liberar aqui porque o que vale é movimentar a economia e tal mas aí meu amigo vai sobrecarregar os hospitais as pessoas vão morrer vão ficar doentes vão ficar em situações delicadas inclusive a gente vê vários casos próximos de pessoas próximas de nós mostrando o quanto essa doença esse vírus é perigoso aí vai o cara vamos liberar aqui fazer essa festa aí a gente viu aquela cena lá toda aí o prefeito de Apudi vai tomar a decisão acertada não quer repetir aquela história lá que a gente viu no Fantástico o RN dando o maior exemplo algumas prefeituras dando o maior exemplo aí de nesse período aí de pandemia a gente sabe que todo mundo está perdendo a paciência com essa questão não só de isolamento mas desses cuidados também das limitações de algumas atividades a gente sabe que uma decisão como essa do prefeito de Apudi não é fácil porque isso mexe também com a economia da cidade talvez a cidade espere o ano inteiro por esse momento nesses quatro dias que movimenta a economia da cidade mas nesse caso especificamente é uma decisão acertada como deveria ser acertada também uma decisão mais digamos estudada sobre a volta às aulas no Estado deveria ser considerada um pouco também ainda falando o assunto os produtores de eventos procuraram a Câmara Municipal para reverter o decreto sobre isso o presidente da Câmara o vereador Laura Semorim e a vereadora Larissa Rosado se reuniram com representantes da área de eventos para discutir soluções para a crise que o setor enfrenta a reunião aconteceu na tarde desta quarta-feira na Câmara Municipal na ocasião os empresários e trabalhadores do setor expuseram as dificuldades que estão enfrentando por causa das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus aí diz o seguinte abre aspas estamos há quase um ano parados queremos voltar a trabalhar obedecendo todas as medidas de segurança como os outros setores como comércio bares e restaurantes fizeram afirmou o promotor de eventos Elânio de novo aqui está a foto da reunião Bruno e como eu falei está todo mundo perdendo a paciência querem voltar ao trabalho mas tem essas questões aí eu entendo demais a situação desse pessoal tem pais de família que dependem disso mas é difícil retornar a eventos na situação que a gente está a covid voltou a subir então é bem complicado mas por outro lado eu faço esforço para entender o lado deles claro eles estão aí a gente sabia desde o ano passado durante a pandemia que o setor de eventos de bandas dessas coisas iam ser muito prejudicados iam ser muito prejudicados e seriam os últimos a voltarem e continuando essa situação porque o que a gente imagina vamos pensar o seguinte um organizador de um determinado evento vai ter que limitar o número de entradas de pessoas seria isso? por exemplo o prefeito do Rio de Janeiro ontem quis liberar para 10% da capacidade junto com a CBF as entidades lá a Confederação Carioca de Futebol não sei como chama a Federação Carioca a Federação Carioca de Futebol estava negociando com a Prefeitura para poder liberar o público nos estádios com a capacidade entre 10% e 20% aí o prefeito aceitou assinou o decreto depois revogou disse não não vai ter ninguém mais no estádio porque ainda não é o momento a CBF só libera público no estádio se for para todo mundo então ia continuar não ia valer de nada o decreto com um desgaste gratuito que o prefeito Eduardo Paes arrumou pois é para os eventos é a mesma coisa como é que controla isso e como é que vai manter essa segurança nos eventos aí fala vamos fazer um evento uma formatura uma festa num buffet aí mantém as mesas mas chega o momento chega o momento da festa que está todo mundo ali com a cara cheio de cerveja aí não quer saber de nada vai todo mundo se agarrar vai pular quem é que vai controlar uma situação como essa é difícil nessa parte de eventos lutar com isso mas eu entendo que que pode se procurar algum tipo de saída mas realmente para eventos seja de futebol seja de festa ainda é muito cedo para falar sobre isso e Bruno pois é muito cedo mesmo e Bruno eu vou aqui também já entrando aqui na parte final do programa destacar aqui a capa da edição impressa da Folha de São Paulo falando sobre o impeachment do Trump Trump é impedido pela segunda vez então percebe o seguinte Bruno com o aval de 10 republicanos Câmara aprova processo contra o presidente acusado de insuflar insurreição a ação vai para o Senado agora os senadores americanos vão decidir não vai dar tempo segundo informações aí da Folha que essa votação ocorra agora então só depois da posse do Biden que eles vão analisar o impeachment do Trump então vai ser no próximo na próxima gestão no próximo governo no governo Biden que vão discutir o impeachment do Trump mas o pessoal fala mas ele não é mais presidente qual o sentido do impeachment a questão do impeachment é a questão do impeachment é para torná-lo inelegível para que ele não volte mais Bruno pois é ele pode vai para o Senado agora vai ter todo um processo no Senado o negócio é mais arrochado porque os democratas conseguiram aí é 50-50 como lá nos Estados Unidos o presidente do Senado é o vice-presidente no caso vai ser Kamala Harris então ela vai dar o voto de desempate e Trump grandes chances dele ficar inelegível verdade é isso aí Bruno então vamos encerrar o Foro de Moscou de hoje vamos agradecer a todo mundo pela audiência o carinho mandar mais uma vez um abraço a todo mundo lá que gostou para conversar com a gente lá em Rogerlan e agradecer mandar um abraço foro segue mais forte mais firme que nunca abraço e até amanhã pois é o primeiro ano do Foro de Moscou aí vamos comemorar lá em Carlos Bar quem quiser assistir o programa de lá também está todo mundo convidado vamos fazer uma edição especial aí de celebração no sábado Carlos Bar já deu um aval aí já está se preparando também vai ser um momento também da gente confraternizar assim claro né vamos entrar também nessa não vamos entrar saudade de aglomeração não a gente vai fazer um programa lá mas com toda a segurança e é isso aí quem não se inscreveu no canal se inscreva aqui embaixo botão inscreva-se pone-se membro gente é muito importante participe também compartilhe esse link para que outras pessoas possam assistir apoia o jornalismo pela democracia amanhã a gente volta com o foro de Moscou amanhã né Bruno amanhã que é o julgamento do caso mineiro amanhã não né dia 22 dia 22 então é dia 22 vamos ver se ele consegue falar com o mineiro para ele participar antes aqui do foro valeu Bruno valeu William até amanhã eu vou ver se ele